E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pra você que fez concurso público na Guarda Municipal de Carapicuíba e também em Rio Grande da Serra, se cadastre naquele site Olho na Vaga, de Olho na Vaga, pois assim você tem uma estimativa da nota de corte, é legal e vocês mesmo conseguem de repente diminuir um pouco a ansiedade quanto espera o resultado. Segue na descrição desse vídeo o link para Carapicuíba e também Rio Grande da Serra. Se nós tivermos depois o de Bom Jesus de Pirapora, eu também postarei. Se não tiver, coloque aí nos comentários que as pessoas entram e conseguem também cadastrar. Um abraço e até o próximo vídeo.